Nós organizamos quatro espaços, quatro espaços de conversa, de interação da cultura. Somamos 34 horas de atividades independentes, com 14 estados representados dentro do GT de hip-hop. Especificamente, a gente não ficou brigando de oprimido para oprimido aqui. A gente construiu um discurso extremamente horizontal, inclusive batendo na questão da paridade de gênero. E na luta contra a violência contra a mulher, pelo fim da violência contra a mulher e da homofobia, mesmo dentro do movimento hip-hop. Aqui nesse espaço, a gente articulou uma rede nacional de hip-hop, que vai só se ampliar e criar ações muito efetivas.